Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos construir. Na videoaula de hoje nós criaremos as paredes com pintura do apartamento tipo. Na videoaula anterior nós criamos as paredes com cerâmica e nessa videoaula serão as paredes com pintura e na próxima videoaula nós teremos essas paredes aqui, olha, revestidas com pedra, com pedra tipo canjiquinha que forma a churrasqueira e também o fechamento do terraço. Mas antes precisamos entender como que o Revit considera a parte interna e a parte externa de uma parede ao desenharmos de forma contínua, sem utilizarmos aquele recurso de desenho que utilizamos na videoaula anterior, que é selecionar a linha. Por exemplo, quando nós temos o arquivo do AutoCAD, clica lá em selecionar linha e pronto, a parede sai de forma automática. Agora não, agora nós faremos manualmente. Então, vou fechar aqui esse arquivo 3D e vamos ficar apenas com o nosso arquivo de trabalho, tá ok? Então, temos aqui a planta de piso do primeiro pavimento e aqui também temos o 3D do apartamento humanizado que criamos na videoaula anterior. Então, eu quero trabalhar com o primeiro pavimento e com o 3D aqui na tela de forma simultânea. Relembrando, as teclas de acesso são WT e prontinho. Aqui nós temos o 3D e aqui nós temos a planta. Então, como eu quero que a planta venha para cá, eu vou selecionar, ó, dou um clique aqui na planta e clico novamente WT. Agora sim, temos a planta aqui deste lado e o 3D deste outro. E se esse curso estiver lhe ajudando de alguma forma, ajude a divulgar, deixe o seu joinha aí embaixo no vídeo, faça seu comentário, faça sugestões, pode fazer críticas também, assim conseguiremos melhorar nas próximas videoaulas. Vamos então entender como as paredes se comportam aqui no Revit quando desenhamos sem a ferramenta selecionar linha. Então, vamos lá, vamos aqui em arquitetura, parede, podemos pegar qualquer parede que esteja aqui, tá ok? E deixe desmarcado aqui, cadeia. Agora, vamos lá, é esta ferramenta aqui, selecionar linhas que nós não usaremos. Na verdade, nós usaremos a ferramenta linha, tá ok? Que por padrão já vem definida assim que selecionamos a ferramenta parede. Então, vamos lá. Veja o seguinte, eu vou fazer uma linha agora, uma parede na verdade, da esquerda para a direita e você verá que a face externa desta parede ficará sempre do lado direito, mas do lado direito de quem? Qual seria a referência? Veja só, então vou desenhar esta parede, olha, daqui pra cá e veja que já sairá ali no 3D automaticamente, tá ok? Então, desenhei até este ponto aqui e aqui está a nossa parede. Então, veja, nós temos aqui desse lado, veja só, nós temos aqui então, do lado de cá, olha, o lado direito nós temos pintura e do lado esquerdo esquerdo nós temos o que? A cerâmica. Então, é do lado direito de quem olha aqui para a lateral da parede a partir do ponto inicial. Então, por exemplo, começamos aqui e finalizamos aqui. Então, o observador nesse caso está aqui, seria a direita do observador que está olhando de frente, então, o lado direito. Agora, vamos fazer uma outra parede iniciando na direita e terminando a esquerda e veja só a diferença agora, olha, agora vou iniciar deste lado, tá ok? E vamos para cá. Então, agora imagine que o observador está aqui no final. Então, qual seria o lado direito dele? Seria agora este lado aqui, tá ok? Olhando de frente, o lado direito, o lado direito dele é este. Vamos então conferir aqui no 3D? Olha só, se você olhar direitinho aqui, o que nós temos aqui no 3D? Desse lado aqui, pintura e desse outro lado aqui, olha, dessa segunda parede, o azulejo, tá ok? Então, aqui no caso, esta primeira parede iniciou nesse ponto, finalizou neste. Imagine o observador em pé aqui do lado, o lado direito é esse, então, o lado da pintura. Agora, aqui é o contrário, veja aqui agora. No segundo caso, esta parede iniciou neste ponto e finalizou neste. Então, no caso, o observador está de pé aqui no final, olhando para a parede. Então, o lado direito dele é este daqui, tá ok? Então, conclusão, a face externa de uma parede fica sempre do lado direito, considerando o observador que está no final, olhando de frente, tá ok? De frente que eu digo aqui do lado, na verdade, né? Então, vamos aqui agora aplicarmos exatamente aqui no nosso projeto, tá ok? Então, vamos lá. Posso até agora fechar aqui o 3D, podemos trabalhar apenas aqui com as paredes. Então, nós precisamos aqui de uma parede de 25 com dupla pintura e esta parede seria externa. Embora tenhamos esse trechinho aqui interno, nós faremos tudo com uma parede apenas, com um tipo apenas, tá ok? Então, vamos lá. Entre na ferramenta parede e vamos escolher aqui qual parede seria melhor. No caso aqui, olha, o ideal seria aproveitar esta daqui dupla cerâmica de 15, porque não precisaremos mexer com os materiais, apenas na espessura. Então, vamos lá. Editar tipo, vamos então duplicar. aqui nós já sabemos que não será mais interna, vamos colocar então externa. Aqui a dimensão de 25 e vamos apagar aqui esse 2, tá ok? Aqui ok. A função também precisamos mudar para exterior. Aqui em estrutura, editar em vez de 10, vamos então aumentar para 20. Então, 22 e meio de cada lado somam os 25 que nós queremos. Então, basta clicar agora ok e ok. Aqui nós vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar aqui, olha, face de acabamento externa e pode marcar aqui em cadeia, tá ok? E vamos conferir os dados aqui do lado. Então, restrição da base, primeiro pavimento, primeiro pavimento, deslocamento aqui da base, menos ponto 05, porque como vimos na vídeo aula anterior, ficará 5 centímetros abaixo do nível acabado aqui e aqui a restrição superior acima para o segundo pavimento e o deslocamento superior menos 0.20 porque é a soma do contrapiso de 5 centímetros, mais espessura da laje de 15, tá ok? Então, considerando agora que o lado direito vai ficar para cima aqui, vamos iniciar exatamente nesse ponto aqui, olha, podemos iniciar para cá, olha só, agora aqui e vamos, como você marcou cadeia aqui, você pode desenhar aqui, olha, direto agora, ok? E vamos até esse ponto aqui. E aqui você pode finalizar com o ESC. Vamos ver lá no 3D se deu certo, olha, 3D apartamento humanizado. Então, veja, tranquilo, nós temos aqui o lado externo para fora. Daí você pode falar, ah, Roberto, tanto faz, porque a pintura do lado é dos dois lados, mas é melhor desenharmos certinho, ok? A face externa para o lado externo e a face interna para o lado interno. E como você pode confirmar, já que os dois lados são iguais, aqui, olha, como nós já falamos, esses dois pontinhos aqui, essas duas setinhas ficam sempre do lado externo, tá ok? Olha, aqui a mesma coisa, veja, do lado externo, tudo certinho, ok? Do lado externo. Agora, nós podemos fazer essas duas paredes aqui, utilizando, podemos usar aqui, olha, parede, podemos já pegar aqui a parede interna de 15 com dupla pintura, tá ok? Olha, então vamos pegar aqui, posso continuar ainda com a face de acabamento externo. Agora, veja o que vai acontecer, olha, já está aqui selecionado, tá ok? Para a linha e cadeia. Então, quando eu clico aqui, olha, a nossa parede, ela fica fora do lugar, tá ok? Por quê? Porque o lado da face externa ficará sempre à direita do observador aqui no final. Então, você já sabe que ele vai acabar jogando para cá a sua parede, tá ok? Então, o ideal aqui seria o que? Seria começar desse lado aqui. Então, veja, ó, aqui já está certinho, ó, para cá e para cá, tá ok? Então, olha, finalizamos. Esta parede aqui está ok, olha, parede de 15, dupla pintura, porém, vamos ver qual é a espessura desta parede aqui. Vamos ver com quanto que ela tem, olha, daqui até aqui, ela tem 19, por quê? Porque nós temos uma viga aqui de 14, considerando 2,5 cm para cada lado, nós ficaríamos com uma parede de 19. Então, vamos selecionar, editar tipo, aqui em estrutura, estrutura não, primeiro vamos duplicar. Então, vai ser a parede interna, só que agora é de 19. Se você quiser, pode até deixar com 20, tá ok? Vamos, vamos adotar aqui com 20? Não, vamos deixar de 19 mesmo, para depois coincidir certinho com o eixo da viga, tá ok? Então, vai ficar interna a parede de 19, dupla pintura, ok? Então, agora aqui em estrutura, como nós temos 2,5 cm para cada lado, 19 menos 5, então aqui nós temos 14, tá ok? Vai ser aqui a nossa alvenaria aqui, um bloco de 19, então ok? E aqui ok também, então veja, olha, já está certinha aqui a nossa parede interna, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso 3D e veja aqui, setting. Então, eu vou pedir para que vocês treinem essa questão da face interna, da face externa, para você poder desenhar mais rápido no Revit. Mas você pode perguntar, mas Roberto, lá com a ferramenta de selecionar linha é tão mais rápido? Sim, mas quando você tem aqui o arquivo do AutoCAD, quando você não tem o arquivo do AutoCAD, é mais rápido você já saber, já se acostumar com o lado que o Revit vai desenhar, tá ok? Então, encontro com vocês na próxima videoaula para desenharmos as paredes da churrasqueira e também a parte de baixo aqui do nosso guarda-corpo, tá ok? Então, um abraço a todos e até mais! E aí